Olá pessoal, a gente estamos aqui em São José de Piranhas, aqui nessa cidadezinha. Vamos entregar um, eu acho que aqui perde, né Rodrigo? Nós estamos a 30 minutos para chegar, né? Não é menos, a 17 minutos. Aqui no estado de? No estado da Paraíba, nas proximidades de Cajazeira. É, né? Vamos que vamos aí para... Mais uma entrega pessoal. Pois é pessoal, para mais uma entrega, né? Outra coisa, a gente atrasou muito porque o pneu voou da caminhoneta, de um carro que vem atrás, né? Aí foi aquele sufoco, né? A gente saiu ontem de meia-noite, não foi, Rodrigo? Boa noite. Estamos chegando agora, já são 17 horas e 16 minutos. Pois é. Espera para nós estarem em casa, de volta. É, de volta. Mas houve esses problemas e até consertar o carro, baixar o pneu e aquela coisa toda. Acabou atrasando, mas graças a Deus estamos acabando de chegar, falta 13 minutos para chegar. E... Vamos voltar agora mesmo. Vamos descargar o carro e voltar e nós temos a 510 quilômetros de casa. E... Voltamos. Voltamos lá em Deus para... Para casa, né? Jejo tem médico amanhã, né, Jejo? Tem. E aí a gente não pode... É, não pode demorar. Não pode demorar. Não pode demorar. Temos um pouquinho de tempo para chegar mais ou menos umas... Umas 10 horas da... É... Umas 5 horas em casa hoje, né? Mas agora nós vamos chegar às 5 horas da manhã, viu, pessoal? A gente tá dando tampa de morro, tem trechos bons, trechos ruins. E a noite a gente não vê. Pode cair dentro do buraco, achar um pneu, aquela coisa toda, né? Atenção, mas graças a Deus está dando tudo certo. É mais um projeto aqui na cidade de Cajazeira. Aqui, pessoal, é muita serra, não é, Rodrigo? É, eu acho que a noite aqui é muito frio. Acho que Cajazeira está fazendo frio, não é? Está fazendo frio. Imagina mais tarde. E, pessoal, o finalzinho da tarde é 5h20. 5h20. Está conseguindo serra. Acho que estamos com 10 minutos aqui. Está quantos minutos estão chegando, será ainda? Está a 6 minutos. 6 minutos. Quando a gente chega lá no nosso destino. Já começa a escurecer. Lá no nosso destino, não é? Já começa a escurecer, pessoal. E nós com 510 km para voltar. Voltando para cá. O pessoal aqui, de Souza, na Paraíba. Cidade da Paraíba, que também já está com o projeto. Já está aí completamente. O outro é do supermercado. Ah, esqueci o outro supermercado. Já vai começar o projeto dele também. Também da cidade de Souza, no estado da Paraíba. Toma para cá. E agora, que também é do supermercado. Esse aqui também é do estado da Paraíba. Por favor, não vai começar a acessar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver esse povo, vai nas estradas, vocês viajando junto com a gente pelas estradas do nosso Brasil pessoal. Meus ouvidos já estão tampados na serra. E mais, muito lindo. As coisas de Deus é muito perfeita pessoal, olha só como é mais linda. Pessoal, olha só onde é que eu já estou. Está escurecendo já, vou dar uma mostradinha ali. Olha só, todas as luzes lindas, bonitas, vocês estão vendo? Pois bem pessoal, nós estamos aqui nas margens da PB400 em Monte Horebe. Monte Horebe e Paraíba. Nossa, nós estamos a 500 quilômetros, 510 quilômetros a gente viu daqui para Natal. E mais graças a Deus chegamos agora, já estamos carregando os carros. E pessoal, eu fiquei encantado com o projeto deles aqui. São um tanque, dois tanques, três tanques. Vou mostrar aqui alguns. É Diego aí que manda o nome do pai dele? É Diego, é o pai dele. É o pai gênio. É o pai gênio. É o pai gênio. É o pai gênio. Olha aqui o pai gênio que ele deu. Tudo bem feitinho, fez essa... A base do overflow, não é Souto? A base do overflow está aqui, tanto para concretar, encher direitinho para que não dê infiltração para baixo. Uma caída fantástica, bem compactado estou vendo. Até porque o solo de vocês aqui já é bom também. É, o solo já é bem rígido aqui. Bem bom. Nossa, que coisa bacana. Mas olha, pessoal, eu vou mostrar mais um pouquinho, vou até o final pra mostrar pra vocês. Aqui já está com o primeiro concreto. Já, aqui já é o primeiro, o mago. Esse aqui é o primeiro. Esperando a ferragem, a ferragem acabou de chegar, chegou tudo pra ser estanque. Já está tudo pronto. Já chegou completo. Aqui já está concretado. Já, aqui já foi feita aquela parte ali da... Agora, quando ele fizer o outro concreto, pessoal, ele vai colocar já o cano de 150 pra fazer aqui no encaixe. Pra você encaixar, aí se encaixa. Isso. Vocês já estão... Já estamos com ele aqui já, o cano aqui já, tá pra fazer o... Ah, está aqui, ó. Está vendo, pessoal? O de 100 e o de 150, vou dizer aí. Ó, está vendo só? Ele vai fazer o outro concreto aqui, pessoal, e ele já vai deixar esse cano aqui no lugar. E esse aqui. Isso, o concreto já vem aqui mais 4 centímetros, mais ou menos. Mais ou menos, aí quando for no outro dia ele vai tirar... Já fica já a base. E assim, esse cano fica encaixado. Quando a gente faz isso, o alevino, quando ele não vinha, ele não consegue passar. Às vezes o cano faz esse movimento aqui, eles estão passando por baixo. Então, com esse aqui, a gente tira esse problema, além do cano ficar firme, né? Então, eu estou contando 1, 2, 3... 4... Não. É 4 aqui, né? Isso, 4, 5, 6. 4, 5, 6. 6 tanques. 6 tanques. E esse filtro aqui, senhor Dio, já está aberto para mais 6. Já é para fazer os outros 6. Você já vai preparar o filtro para mais 6? Já, já. Esse filtro aqui já vai ser preparado para mais 6 de lá, já. Vou dar uma mostrada aqui também para o pessoal. Olha, eu queria dizer uma coisa para vocês também. É sobre esse terreno. Esse terreno, vocês observam que tem um barranco aqui com mais de 2 metros, né? 4 metros. 4 metros aí de barranco. Para facilitar a construção, e eu sempre falo isso, nada mais justo que fazer o que vocês fizeram. Porque vocês têm aqui uma sapata já baixa, né? Já baixa. O piso já está rígido, já está no solo. É, facilitando demais o maneiro. Quando você for uma sapata alta, você precisa fazer outra terra em cima. Isso aí, vem outro gaste por cima. Então ele apanhou, aqui deixou tudo bacana. E aqui, pessoal, olha o fio. Não sei se dá para vocês ver. Já está escurecendo, mas eu não tento mostrar. E quando a pessoa faz um projeto com essas características, eu sempre digo que nós temos o projeto na palma da nossa mão. E isso começa quando você começa a construir tudo certinho. Na fundação, já não sei se. Na fundação, já comecei. Porque eu sempre falo que esse projeto é para quem não tem água. E é para que você tenha esse projeto na palma da sua mão. Você tem um manejo total dele. Como é que eu quero dizer, meu Deus? Eu quero falar que... Um controle, né? Um controle na palma da sua mão. Então você tem o controle de crescimento de peixe. Você tem o controle da sua água. Você tem o controle... De quantidade que você vai colocar e sabe que vai tirar aquela quantidade. Sabe que vai tirar aquela quantidade. Porque você tem controle do que você está fazendo. Isso é muito bom. Mas o filtro ficou assim, Castor. E eu estou falando um pouco, meio rápido. Porque o Jorjô está falando que o telefone está descarregando. Está descarregando. Está descarregando. Está a 2, 3, 3, 3. 50, 60 metros, o dia. Que dá mais ou menos de filtro. Muito bem. Ele está com 60 metros de filtro. Esse filtro vai ser duplo. Ele já vai aprontar para esse lado, pessoal. E para esse outro lado aqui também. Né, Jorjô? Para esse outro lado. Nesse filtro aqui... Pelo que eu estou entendendo aqui, vai dar mais ou menos... De 70 a 80 centímetros de caída. Por aí. Por aí. Até um metro se der, eu vou deixar. Um metro. Enquanto mais queda... É. Melhor. Acho que ainda vai ser mais baixo do que a base do último tanque lá. Vai ficar mais baixo. Mais baixo um pouco ainda. E agora, pessoal, também eu estava falando. A gente vai melhorando cada dia mais os projetos. Vai estudando. Como o meu projeto é mais teste. Para que o pessoal entenda direitinho. Os compartimentos que tem no projeto que é 2,60 metros. A gente fez um estudo. E a rampa precisava... A gente vai mostrar aqui. A rampa precisava ficar bem... Enquanto mais ela é rampada, mais sujeira lá para baixo. E aí, eu falando aqui já para ele. Que esse projeto aqui já vai ficar... Com 2,20. Com o compartimento com 2,20. 2,20. A gente já vai fazer já. 2,20. Então vai ficar... A rampa vai ficar mais inclinada, mais sujeira. Mais inclinada. Então ela cata mais sujeira. Mais controle você tem. E eu fiz isso aqui porque a gente tem um filtro. Três filtros. Tem o mais preguiçoso, que eu chamo. Tem um que age mais ou menos. Mas nós temos um com essas medidas que deu fantástico. E aí, até a cor da água muda. Parece água de rio. É, do riacho. Natural. Natural. Então, nada melhor do que você fazer agora que quem for fazer. Um metro de fundura. Um metro de largura. E 2,20 de comprimento. E aí, cada tanque de 60 mil litros. Quatro compartimentos para cada tanque. 120 escovas. Não mude nada. E eu quero dizer isso aqui porque muitas vezes as pessoas querem mudar. Querem fazer por conta própria. Eu estou admirando aqui o Diego. Porque você não mudou nada. Nada. Se é para fazer com um saque e meio de argamassa, vai ser com um saque e meio de argamassa. Do jeito que o senhor orientou. Do jeito que é concreto, reboco. Não mude nada. Não faça nada por sua conta. Porque você pode amargar um prejuízo. Aqui está o set do jeito que a gente pediu. O terreno nivelado do jeito que a gente pediu. A escavação do filtro do jeito que a gente pediu. Ele fez. E aí? Vai dar errado? Não vai dar errado. Porque a gente já tem uma experiência de fazer isso. E aí vamos seguir agora com a parte de oxigenação. Sim, sim. O backup que é o gerador que tem que ter para a gente... Sim, sim. Para tentar trabalhar 100%. De tanto que ele já assistiu os vídeos, já sabe mais do que eu, viu, pessoal? Já sabe mais do que eu. E aí esse conselho eu vou dar para vocês. E assista o vídeo e assista todo o vídeo. Vou dar um vídeo explicando como é que se faz os tanques, como é que se faz os filtros. Tenha paciência e espere. Assista esse vídeo todinho para que você não faça errado. Senão você pode amargar um prejuízo, né? E ele, com essa paciência que ele teve, olha o resultado. E todas as vezes que o senhor Rodrigo explica sobre o overflow, sobre o filtro, tem uma novidade, tem um ajuste novo, que é para aperfeiçoamento, né? Exatamente. Isso é importante. Aqui eu vou repetir outra vez, que é que nem quem fez o primeiro carro. O primeiro carro era bom, bacana, mas eles foram mudando, ajustando, ajustando. E aí, pessoal, tem os carros que nós temos hoje. Esse projeto não vai ser diferente. Vamos ajustando, ouvindo a ideia de todos vocês, porque as ideias boas, elas são muito maravilhosas. E aí eu escolho algumas que a gente vê que tem fundamento e a gente consegue aperfeiçoar. E tem outras que a gente vê que não dá certo, mas a gente... Mas é boa. Todas as ideias é boa. Todos os comentários que vêm é bem-vindo. A gente classifica os que a gente vê que não dá certo. E os que não dá mais... A gente fica grato a todos vocês. E Jorô está dizendo que está descarregando. E a Amanda não veio, né, Amanda? Obrigado, vem, Amanda. A Amanda não deu para vir. Mas é isso aí, que bacana. Parabéns. Obrigado, Sérgio. Parabéns aí por fazer tão certinho, viu? Muito obrigado, senhor. É através do senhor que a gente faz... Tem uma galinha de capoeira para... Tem uma galinha de capoeira? E foi para a Amanda e para o Jorjô e para o Rodrigo. Estava vendo tudo, Rodrigo? Foi para a Amanda. Foi para a Amanda. Foi para a Galinha de capoeira. Ah, mas essa é... Essa nós não vamos pensar do jeito nenhum. Pode não, pode não. Tem que ir. Então eu vou convidar vocês também, pessoal. Esse vídeo, pessoal, desse galinha gostosa. Então, pessoal. Uma tarde maravilhosa. Estou tendo o prazer. Mas vou sair daqui com uma coisa. Tenho certeza de todos os dois. Vou sair daqui muito feliz porque vocês estão executando o projeto como deve ser executado. E quem faz as coisas dessa forma pode ter certeza que o sucesso é garantido. Agora, vocês procuram aqui que nessa região vocês estão mais perto, né? Um alevino de qualidade para colocar nos tantes. E mão de obra. Uma pessoa para cuidar. Uma pessoa para cuidar, né? Uma pessoa para cuidar. É pena que a pessoa para cuidar de... Precisa até os 12 tanques. Para a pessoa... 12 tanques ele vai gastar 30 minutos de manhã, 30 minutos de tarde. Não tem mais outra coisa. Principalmente com esse filtro já com esse... A queda vai ser maior. Vai ser maior. E aquele cano que a gente... Sim, se eu vou fazer um aqui no início, a caixinha. Quando você abre um, o outro está chungando, empurrando toda a sujeira da rede. E aí nós não temos problema de sujeira. Esses tanques que você estava falando que despescou 10 homens para despescar. Quantos peixes? Uma tonelada. Mil peixes. Mil peixes. Você precisou de 10 homens. 10 homens. No tanque escavado, né? No tanque escavado. Todo mundo atolado dentro da lama. Atolado, lama, rede, processo grande. Nesse tanque aqui, você não vai ter esse problema. Primeiro, porque não vai ter lama. E segundo, o outro problema que vai ter dentro desse tanque, é que você vai jogar a rede e vai tirar 500 quilômetros em cada rede. E aí precisa de muita gente para tirar de dentro do tanque. Para puxar. Mas aí... Então é um manejo, é uma facilidade, uma coisa fantástica, né? Eu vou começar a tirar peixe agora dia 29. O peixe está fazendo 6 meses, agora dia 25. Eu vou começar a tirar dia 29. Mas o peixe tem 5 tanques para tirar e está uma maravilha. Tá, de 800 a 1 quilo já. De 800 a 1 quilo, até com 1 quilo e 200. Olha, coisa boa. Cresceu bem. Cresceu bem o peixe desse filtro. Do filtro último agora que você fez. Sim, sim. A gente nota a diferença. E quantidade de peixe também que é muito importante. Eu sempre falo, né? Às vezes a gente quer botar muito e aí você vai gastar mais e o peixe cresce menos. Quando você bota menos, sempre a primeira despesca, primeira criação, eu sempre aconselho. Sempre está menos, até por causa da experiência. Um peixe desse aqui, ele está com 8,30 metros, vai ter 60 mil litros, correto? Ele é para 2 mil peixes. Mas eu digo uma coisa para você. Se você botar 1.500 peixes em cada tanque desse aí, eles vão comer bem menos. E eles vão crescer bem mais. E para que você tenha certeza do que eu estou falando, deixe pelo menos 2 tanques com 1.500 e deixe... Os outros com 2 mil. E aí no final do circo você me diga. E se você puder controlar a ração desses 2 tanques, controle. E controle a biomassa desses 2 tanques e a biomassa desses 4 tanques. E a ração consumida. Faz esse teste. Depois você passa para mim. Isso é fundamental também. Então pessoal, o vídeo de hoje é esse. Fica todos com Deus. Que Deus abençoe vocês todos. Lembrando a vocês, quem não for inscrito no canal, se puder se inscreva. Lembrando também a vocês, nós estamos já já, vamos comer a galinha caipira. Ó, para Natal, de novo. Vamos viajar agora, pessoal. Para Natal. Vamos chegar lá para 3 horas da manhã. Mas temos que ir, porque Jojo tem método marcado para amanhã, né Jojo? Então a nossa vida é isso aí, é desse jeito. Fica todos com Deus. Que Deus abençoe vocês todos. E no lugar de todos vocês, uma chuva de bênção mandado para o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é, pessoal, o nosso Pai Poderoso. É Ele, pessoal, que dá coragem para nós fazermos isso aqui. É verdade. Enfrentar essas coisas aqui. Não é fácil. Não é fácil. É difícil. É luta. É luta. Mas é Ele que dá essa coragem. É verdade. Para a gente fazer. E quando a gente tem essa coragem, Ele diz... Esforça que eu te ajudarei. E se você não esforça para fazer uma coisa dessa, como é que vem alguma coisa? Não vem, né? Tchau, pessoal. Fica todos com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.